Fala minha galera boa do Brasil, como é que vocês estão? Galera, quer saber como é que está a classificação, a pontuação, o ranking top 10 dos 10 melhores vaqueiros atualizados do campeonato do Betvip Portal? Então fica nesse vídeo aqui, eu vou trazer para vocês aí a atualização dos 10 melhores vaqueiros que vem aí ranqueando, pontuando no campeonato do Betvip Portal. O líder do campeonato se classificou, está com 200 classificados aqui na Arena Jampa, soma agora 90 pontos e assuma a liderança, ele que vem aí com 80 pontos junto com o vaqueiro Alex Silva. Mas o gol do MF montando o cavalo Mancha da Bahia, o Dox Toberi, bateu suas duas inscrições, foi campeão também aqui do X1 e é líder isolado com 90 pontos. O gol do MF tem duas chances para a disputa final e o campeonato cada vez mais está ficando aí com muitos vaqueiros em busca de se tornar campeão brasileiro da temporada 2024. Então não saia do vídeo não que a gente vai mostrar para vocês quem são os 10 primeiros colocados do ranking Betvip Portal. Em segunda posição, com 80 pontos, vaqueiro que ganhou aí na vaqueirada de Alagoas, o vaqueiro Alex Silva. O Alex Silva não teve aproveitamento aqui na prova da vaqueirada da Jampa, correu suas duas inscrições, mas infelizmente o Alex não teve aproveitamento, perdeu suas duas chances e soma 80 pontos. Está numa diferença aí de 10 pontos do líder do campeonato Gordo MF. Fica no vídeo, se inscreve no canal, nós vamos trazer para vocês os 10 primeiros colocados do Betvip Portal. Em terceira posição vem o vaqueiro Claudinei, o Claudinei que é um maranhense, saiu do Maranhão e veio para a região aqui correr o campeonato Betvip Portal. E é um vaqueiro que vem tendo aí 75% de aproveitamento das provas que ele vem se apresentando. O vaqueiro Claudinei que é um maranhense e vem para cá também para fazer história, para buscar aí se tornar campeão brasileiro do campeonato. Hoje ele tem 75 pontos e ocupa a terceira posição. Em quarta posição nós temos nosso menino prodígio vaqueiro Zé Barreto. O Zé Barreto ocupa a quarta colocação, tem hoje 70 pontos e é um vaqueiro que vem sempre nos surpreendendo. É um vaqueiro que não pode ter chance, se der chance ele vai lá e busca o primeiro lugar. Como eu tenho chamado nosso menino prodígio Zé Barreto e hoje tem 70 pontos e ocupa a quarta colocação do campeonato Betvip Portal. Em quinta colocação vem o vaqueiro Delvano Almeida. O Delvano Almeida hoje é o atual campeão brasileiro, foi campeão 2022 e 2023 e vem em busca do tricampeonato. Um dos campeonatos mais bem disputados e mais bem acirrado. O Delvano Almeida hoje tem 60 pontos, ocupa a quinta posição e tem apenas uma chance aí para a disputa final aqui na Arena Jampa montando o Príncipe Forte Bar. Em sexta colocação vem o ex-campeão brasileiro Celso Vitório, né? O Celso Vitório que vem montando o Dom Diego Frais. Teve 50% de aproveitamento, tem uma senha classificada aqui na Arena Jampa e vem em busca aí de mais um título para a sua carreira. O vaqueiro da DEC, o vaqueiro que mais tem título do campeonato Portal. São seis títulos só do campeonato Portal Vaquejada, né? O Celso Vitório tem 55 pontos, ocupa a sexta posição e tem uma senha batida montando o Dom Diego Frais. Em sétima posição, também com 55 pontos, o vaqueiro Peixe na Lama, né? O homem lá de Garrafão do Pará que se tornou-se conhecido após a vaquejada do Macedão, né? De não ter aceitado o racha. Foi daí que veio o destaque do grande vaqueiro Peixe na Lama, o influenciador que hoje monta um dos cavalos mais cobiçados de direita, né? O Nobre Faroate. O Peixe ocupa a sétima posição e tem 55 pontos no campeonato BetVip Portal. Em oitavo lugar vem aí o vaqueiro Renato de TT. O Renato de TT vem montando o cavalo das cartas, né? Um dos cavalos mais cobiçados, um dos cavalos, o atual campeão brasileiro da temporada 2023, que foi montado pelo seu irmão bicampeão brasileiro Renan Tobias. Renato de TT hoje ocupa a oitava posição, soma 50 pontos e tem duas chances montando o cavalo das cartas, né? Um cara que quando está na disputa montando um cavalo desse, sempre vai ter um favoritismo de ser campeão no mês, entre outros vaqueiros. Em nona posição com 45 pontos, vem o vaqueiro da Lady Rolando Jack, né? O vaqueiro Emerson Vicente. Representa aí a cidade de Cajueiro no estado de Alagoas. Defende aí o Parque Palmeiras Soriano, né? E hoje vem montando a Lady Rolando Jack, ocupa a nona posição e soma 45 pontos, né? Ocupando a nona posição o vaqueiro Emerson Vicente, né? E em décima colocação empatados, nós temos eles dois. O vaqueiro Júnior Brandão, né? Com 40 pontos, ocupando aí a décima posição empatado. O Júnior Brandão está empatado com o vaqueiro Joãozinho Cambota, que o Joãozinho Cambota foi quem fizeram uma disputa no Parque Bonelore, né? No comando de São Nailson Assunção. O Júnior Brandão junto com o vaqueiro Joãozinho Cambota, eles dois deram 10 rodadas, né? E de lá tiveram que parar devido ao bem-estar animal. Então esses dois vaqueiros hoje estão empatados, né? Ocupando a décima posição com 40 pontos, o vaqueiro Júnior Brandão e o vaqueiro Joãozinho Cambota. Galera, eu espero que vocês tenham gostado do nosso conteúdo. Tentei trazer para vocês clareza e explicações e trazendo vocês para a realidade, né? Mostrando a vocês quem são os 10 melhores vaqueiros até esse momento, né? Depois da classificação da categoria profissional aqui na Arena Jampa, o ranking do campeonato Betv Portal está dessa forma. Do primeiro ao décimo lugar, são esses 10 vaqueiros que vêm aí em busca de se tornar campeão brasileiro do campeonato Betv Portal. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo e que não foi inscrito no canal, galera. Se inscreve, chama no like, ativa o sininho que eu estou por aqui trazendo conteúdo, trazendo informação e deixando vocês por dentro de tudo o que acontece no melhor e maior campeonato do Brasil. Betvip Portal. Se inscreve no canal, chama no like e eu vou encerrando o vídeo por aqui. Valeu, minha galera boa do Brasil. Fiquem todos com Deus e até o próximo conteúdo, se Deus aqui nos permitir. Obrigado. E aí E aí E aí O que é isso?